Ela vem na cavalgada, toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Toma, 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 toma Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Puta rara, puta mexicana Na tuta mexica Na tuta mexican No meio de idas e vindas Se quiser voltar tu pode voltar vida Tanto a da silicone na raba No clima do Mexico, México linda grita Guitarlfa do Mandela Com o nome do homem que te patrocina Ele que banca sua brisa, menina E tu desce com a tcheca na ponta da pica Desce com a tcheca Desce com a tcheca Na ponta da pica Desce com a tcheca Desce com a tcheca Na ponta da pica Peli que banca, essa brisa é menina e tu dança com a tchaca na ponta da pica Peli que banca, essa brisa é menina e tu dança com a tchaca na ponta da pica Eu tô com o Alfa nessa porra e nós só quer as puta rara que rala o joelho pra me chupar No bacon tá encaixadado, ela monta por cima ser calcinha Senta na pica de mini saia Senta na pica de mini saia Senta na pica de mini saia Monta por cima ser calcinha Senta na pica de mini saia Monta por cima ser calcinha Senta na pica de mini saia Ele que banca, essa brisa é menina e tu dança com a tchaca na ponta da pica Paixa cavalo Esse é o GFDC, o Alfa do Mandela Um alfa do Mandela Se hoje é FDC Um alfa do Mandela Um alfa do Mandela Tchau, tchau